Só que pra cada dia, a Ema, por essa cidade de Pesquedade, me colocando um espaço confortável, onde tudo aqui é que está um sódio, que é uma mentalidade. O Canadá se deu muito grande, tudo isso está na minha ponte, onde se tem um quarto tempo. O sonho grande, como um de uma pirata. E... Aí você subiu, porque não se importa nada, e aí você está aqui. E aí, corta, corta, corta.